Um outro destaque que chega de Brasília é porque o senador Rodrigo Cunha, ele é o relator do projeto de lei que cria o programa de mobilidade verde e inovação. Ele decidiu retirar a taxação de compras internacionais de até 50 dólares do texto que será votado no Senado. Com essa modificação, ele quebra o acordo que foi firmado entre deputados e o governo e deve fazer com que a proposta passe por uma nova votação na Câmara Federal. O trato entre Lula e o presidente da Câmara, Arthur Lira, resultou na aprovação e votação simbólica da taxação de importações em 20%. Em sua decisão, Cunha afirmou que o Senado tem o seu protagonismo em legislar e deve ser respeitado, além de dizer que não é o momento de taxar compras em plataformas como Shein, Shopee e AliExpress. Você, Luiz Felipe Dávila, muitos iam chamando a parte do texto que tratava da taxação como um jabuti, ou seja, não tinha necessariamente a ver com o projeto MOVER. Mas, para além do mérito dessa questão, tem um ingrediente político aí. O senador não gostou de não ter sido incluído nesse acordo que foi firmado entre Câmara e Executivo Federal. É, vamos fazer aqui um histórico para mostrar como é impossível ter coordenação política no governo do PT. Fizeram um acordo lá atrás para fazer com que essa taxação fosse aprovada, mas não tiveram coragem de apresentar um projeto de lei para taxar. Aí o que acontece? É o tal do jabuti. O que é jabuti? Pega um outro projeto que não tem nada a ver com o MOVER, que era uma história de incentivo para redução de emissão de efeito gás estufa, metano e tal. E aí enfiaram a taxação no meio do projeto para estimular a economia verde, que não tem nada a ver, mas que tinha a ver com taxar. Começa a tramitar o projeto. O que começa a acontecer? Olha como é impossível fazer articulação política nesse governo. Começa as vozes, inclusive, do presidente da república, dizendo que não. Ele pode vetar esse projeto. Falou em entrevista. Falou em entrevista, que ia vetar o projeto. Aí, o que acontece? Os parlamentares falam assim, como é que é? Nós vamos ser o boi de piranha nessa história? Quer dizer, nós vamos ter que aprovar aumento de imposto, que é altamente impopular, para o presidente dar uma de bacana e ir lá e vetar? Não, então o negócio é o seguinte, vamos derrubar essa matéria? E aí o ônus passa a ser do governo que quis colocar o projeto para votar o aumento de imposto, e o bônus de quem evitou o aumento da taxação passa a ser do Congresso. É óbvio que é isso que está acontecendo. Então, é impossível fazer articulação política quando você combina uma coisa e faz outra na luz da imprensa. Então, assim, não, quero que aprove, mas aí você começa a dizer que vai vetar. Bom, o que acontece? O Congresso descobriu o truque barato e resolveu retirar o projeto da votação do aumento de imposto. Bom para o consumidor, mas é bom também o consumidor e o eleitor saber como é que são feitas essas tais das salsichas, que são as leis feitas na calada, na noite, com jabuti e tudo, porque, no fundo, não tem docente nessa história. Pois é, é importante também lembrar, recebendo as pessoas que nos acompanham pelas emissoras de rádio espalhadas por todo o Brasil, programas Pingos nos Is, informação importante. O senador informou há pouco que retirou do trecho do projeto Mover aquela informação que tratava justamente da taxação de 20% dos produtos importados até 50 dólares, e isso vai ser apreciado em um outro momento. Bem, deixa eu só trazer a manifestação que ele fez, inclusive, para os jornalistas em Brasília, para justificar essa medida. Ele disse o seguinte, Cristiano Beraldo, não é o momento ideal. Não será taxar as blusinhas que vai fazer com que o país melhore de um dia para o outro. Mas o que nós vamos fazer de maneira responsável é tratar esse assunto de maneira pertinente, e não permitir um jabuti, que foi isso justamente que o Davi explicou. Uma matéria que não tem absolutamente nada a ver com o projeto original, para tentar passar ali na calada da noite, nas letras miutinhas do projeto, no rodapé. Enfim, o que você achou desse posicionamento do senador? Faz sentido, mas criou um problema político aí, né? A motivação dessa retirada não é nobre, ela é parte do jogo político. Afinal de contas, ele havia concordado, estava tudo certo, aí mudam os ventos políticos e ele tira. Quer dizer, não se trata de uma convicção, não se trata de uma visão sobre o Estado brasileiro que ele está ali a defender. É simplesmente fruto do acordo. Se o acordo está para deixar, ele deixa. Se o acordo está para tirar, ele tira. E isso diminui um pouco a nobreza do papel do Senado Federal. Mas vamos lá, assim é a vida, assim é o jogo. O que acontece? O Senado deveria estar gastando a sua energia, não para ele estabelecer a tributação que os Estados deverão fazer das importações de compras pelos sites chineses. No máximo, o que o Senado, o Congresso deveria fazer era dar aos Estados a liberdade de tributarem conforme quiserem. Porque, afinal de contas, uma coisa é a realidade de Santa Catarina, onde existe ali uma indústria toda funcionando, indústria têxtil funcionando de forma brava, pessoas ali, empresários que vão lutando e buscando vencer as batalhas diárias diante das dificuldades que o Brasil impõe. Outra coisa diferente é a realidade do Acre, é a realidade do Pará. Então, o Brasil é muito diverso. Por isso, eu sempre digo que os Estados têm que ter mais autonomia. Que aproveitem agora que retiraram essa questão da taxação desse projeto, que não tem nada a ver com isso, para discutir esse tema da maneira adequada. E esse projeto, Cainiato, que fala, como disse o Dávila, sobre transição energética, combustíveis limpos, etc. Isso é uma discussão que o mundo está levando de três formas diferentes, que eu exponho rapidamente aqui. A gente tem o caso da Alemanha, por exemplo, que é uma imposição legal. Então, o governo está determinando, impondo, resolveu que tem que ser... Não pode mais ter carro movido a gasolina, tem que ser tudo a bateria, etc. E aí, a indústria que se vire. Se quiser ficar na Alemanha, tem que ser assim e dane-se. Os Estados Unidos têm outro approach. O approach de estimular a corrida tecnológica. Então, o governo estimula soluções. As pessoas e as empresas, as universidades, está todo mundo ali buscando soluções inovadoras para encaminhar alguma realidade que seja factível, que seja viável. E você tem a realidade chinesa. A realidade chinesa é o seguinte, o governo estimula tecnologias que sejam de interesse do Estado. Então, você tem as empresas ali buscando desenvolver essas tecnologias. Não é à toa que você tem hoje uma infinidade de marcas chinesas que estão invadindo até o mercado brasileiro de automóveis elétricos, com preços absolutamente subsidiados. E o governo vai estabelecer qual é a melhor tecnologia, qual é a melhor estratégia, o que ele pode usar nas tecnologias militares. Enfim, a China vai tratar isso do interesse do Estado a partir do desenvolvimento da iniciativa privada. Qual o caminho que vocês acham que o Brasil vai seguir? Você acha que o Brasil vai pelo caminho de estimular o desenvolvimento, a criatividade, a competitividade? Ou o Brasil vai ter aquelas ideias fabulosas de defender que o Brasil, que tem a Amazônia, que tal, tem que impor a regra e todo mundo tem que engolir goela abaixo? Regras que serão inexequíveis e a gente vai ficar patinando em mais um assunto diante do mundo. Bom, façam aí suas apostas. E arriscar responder ao questionamento do Cristiano Beraldo, Mota? Bom, nós somos o país que já teve o kit de primeiros socorros obrigatórios nos carros. Vocês lembram disso? É. Depois veio a tentativa de emplacar os simuladores de direção nas autoescolas. Vocês lembram disso? Nós somos um país onde você tem cargo horário mínimo para cumprir na autoescola. Nos Estados Unidos, basta você aparecer lá, fazer uma prova lá e se você souber dirigir, você recebe a carteira. Aqui não. Você tem que fazer um certo número de horas, aulas. Então, minha aposta, Cristiano Beraldo, é que vão criar uma nova agência reguladora, agência reguladora de veículos não poluentes. Vai ser determinado um programa de Bolsa Carro Elétrico para financiar quem quiser comprar o carro elétrico. Vocês imaginam aí quem é que vai fabricar esse carro elétrico brasileiro. Essa é a minha aposta. Pois é. Já tivemos um carro brasileiro, mas acabaram com o sonho do Gurgel. Quem se lembra? Agora você, Dávila, quer fechar o assunto? Só lembrando, só reforçando a informação que você trouxe há pouco, o ministro Padilha, responsável pela articulação do governo, disse que agora o governo federal vai sim apoiar a taxação das compras até 50 dólares. Só que, como bem destacou o Dávila, não faz tantos dias assim, o presidente Lula concedeu uma entrevista, um quebra-queixo, aquela entrevista improvisada com os jornalistas, estava sorridente, dizendo que sim, que todas as pessoas acabam fazendo compras nesses e-commerces asiáticos e que não faria sentido. taxar as compras até 50 dólares. Se houvesse aprovação, ele disse aos jornalistas que vetaria esse trecho da matéria. O que está valendo agora, hein, Dávila? Por isso que esse vai e volta, quanto mais tem vai e volta na política, menos credibilidade o articulador político tem. Então, não adianta. Agora, se o ministro sair dando declaração que o governo é a favor do projeto, ninguém mais acredita no Congresso Nacional e, portanto, o projeto já caiu. Agora, pegando o gancho do que o Mota e o Beraldo falaram, eu não duvido que vamos criar uma espécie de lei da informática, que foi um dos maiores atrasos da história do Brasil na corrida tecnológica, para a gente criar alguma lei, criando alguma reservinha de mercado aqui no Brasil e achar que isso é política sustentável. É uma coisa inacreditável como essa turma não acredita que o mercado é a competição que vai poder desvendar quais são os melhores caminhos para essa transição energética e que não é uma ideia de um burocrata querendo criar reserva de mercado, leis especiais que vai fazer o Brasil entrar na era da modernidade. Vou me obrigar a vender meu Fusca, Caniato. Mas o dele deve ser placa preta, né, de colecionador. 277. Uau, hein?